Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como reenviar o comprovante de uma venda feita na máquina de cartão minizinha do PagSeguro para reenviar o comprovante de uma venda feita na máquina de cartão minizinha do PagSeguro é muito simples, basta abrir o aplicativo PagSeguro Vendas e aqui você vai selecionar transações e em seguida vai listar todas as vendas que você fez na máquina basta pressionar na venda que você deseja reenviar o comprovante descer a página e aqui em enviar comprovante você vai selecionar e-mail ou SMS eu vou selecionar aqui SMS e agora é só digitar o número do seu cliente e pressionar em enviar enviado viu como é simples reenviar o comprovante de uma venda feita na máquina de cartão minizinha do PagSeguro e agora eu vou te dar um descontão pra você também comprar a sua se você comprar no link que está aqui na descrição do vídeo você vai ganhar os três primeiros meses taxa zero o frete de graça vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros vai ganhar o cartão do PagSeguro e 5 anos de garantia não perde essa oportunidade o link está na descrição do vídeo mas corre porque eu não sei até quando vai durar essa promoção qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar e até a próxima tchau tchau tchau